Fiscaria com o vovô do Brasil Atenção, hein, vovô Tá só esperando o momento certo, hein Olha lá, olha lá Opa, opa, opa Ó, ó, tira Tira aí, vai Ó, ó Ó lá, pessoal Ó, vou trazer aqui pra você, ó Esse é seu, vovô Aí, vovô Ó, vô Por favor, aqui, Juliano, me ajuda aqui, por gentileza A retirar aqui, ó Já manda lá pra ele, lá Já tô ganhando, já tô ganhando um peixe Aí É, vovô Anese Tarteira, hein, vovô Anese É, vovô Anese